Música Estamos de volta com dicas de saúde natural pra você. Na Índia, eles pegam as ervas, transformam em pó e misturam o mel e fazem aquelas pastas. Tratamento pra tudo, pra asma, pra esgotamento, cansaço, pra todas as doenças. A Índia faz essa medicina que é milenar. Eu vou ensinar pra vocês hoje uma receita indiana para combater cansaço. Aquela pessoa que tem aquele cansaço, aquele esgotamento, assim, aquele esgotamento que parece que não passa nunca. Então você vai pegar 50 gramas, vou fazer uma quantidade pequena aqui, mas na sua casa você vai pegar 50 gramas de cada erva em pó. Ginseng, 50 gramas. Alecrim, 50 gramas, que é a erva da alegria, melhora a memória. Noz de cola, 50 gramas. Marapuama, 50 gramas. Damiana, 50 gramas. Maca peruana, 50 gramas. A gente mistura tudo isso, vai colocando mel aos poucos, até virar uma pastinha, ó. Vamos colocando aos poucos pra poder ficar tipo uma massa de bolo. Isso aqui, ó. Misturou assim, ó. Geralmente essa quantidade já dá. Vamos ver, se precisar a gente coloca mais. Não coloca demais antes não, vai colocando aos poucos. Já deu, gente, olha. Ó. Como ficou isso aqui, ó. Você vai colocar num vidro, não precisa colocar na geladeira. Ele não estraga depois de pronto. A durabilidade dele é um ano. Você vai tomar uma colher de sopa de manhã. E além disso aqui, você pode tomar, que eu já até falei pra vocês, aquela vitamina que é o craft. Você pode tomar, esse que você tá com esgotamento muito profundo. Você toma uma colher dessa aqui de manhã e toma uma ampolinha de craft por volta das 11 horas da manhã. Pra quem tá com esgotamento físico e mental, é maravilhoso. Você que tá com dores nas articulações. Sabe aquele joelho todo inchado? A coluna inchada? O tornozelo inchado? Esporão, dor no esporão, dor nas articulações, dói aqui, dói ali. Você vai associar esses extratos, ó. Extrato de sucupira, 100 ml. O que que são os extratos? São as ervas concentradas, feito a 100% que é feito o extrato. Arnica, 100 ml. Unha de gato, 100 ml. Uva ursi. A uva ursi, além de ser um anti-inflamatório, pra dores nas juntas, tudo, é excelente também pra prevenir e ajudar a combater a infecção urinária. Também, 100. E o nome é feio. Mas é esse nome mesmo, a gente não sabe porquê. Mas é esse nome mesmo. É um anti-inflamatório que hoje eles estão usando até nos hospitais. É um produto natural que chama garra do diabo, gente. 100 ml, ó. Como você vai tomar? Uma colher de chá em água, três vezes por dia. Não precisa colocar na geladeira. Aqui tem álcool de cereal. Se você tem intolerância a álcool, como você faz? Você faz um chá de hortelã com erva doce e põe no chá quente e espera esfriar que o álcool vai sair. E eu queria falar também pra você sobre a Livina. Você que tem dores nas juntas, nas articulações, quer repor a castilagem, além de tomar isso aqui, você pode tomar, fazer um tratamento com a Livina. A Livina mais uma medida em água três dias por dia. Como você pode encontrar esses produtos? Só ligar de qualquer lugar do Brasil e receber em casa 011-2950-2304, 011-2950-2304, ou entrar na internet em Porio André Rezende, ou mandar um zap para 99162-9753.